...que o regimento seja obedecido para que possamos normalizar os procedimentos desta Casa. Em segundo lugar, eu gostaria de fazer uma pergunta da Presidência aos senhores. Nós há dois anos não tivemos sessão selene durante o mês de maio, aniversário do município. A próxima sessão, caso haja a crescência dos senhores vereadores, mas naturalmente que a posterior serão indicados cidadãos que tenham direito ao título de cidadão de Guaçuense e outras homenagens serão feitas. Por favor, aqueles vereadores que concordem que nós tenhamos a sessão solene para que esta Presidência possa iniciar a organização dela, por favor, somente levanta a mão para que nós possamos ter ideia. Quem concorda com a sessão solene? Muito bem. Então, por maioria absoluta, na próxima sessão nós já daremos algumas informações a respeito da sessão que será realizada, talvez já na primeira semana de maio. E o senhor já pode pensar daqui para frente nas pessoas que possivelmente serão homenageadas pela Casa. Está aberto as falações, tendo em primeiro o vereador vovário estrangeiro Tuta de Souza pelo PMDB. E aí é uma fonte de sessão, é uma fonte de sessão. É uma fonte de sessão. É uma fonte de sessão. Eu sou o presidente, os senhores vereadores, o ministro, o ministro, o senhor é bem-vindido esta noite. Eu peço a palavra só para relembrar que na última semana, semana passada, na última sessão, sexta-feira, eu até saí satisfeito desta casa com as palavras do nosso nobre colega Doutruta e não querer mais discutir assuntos antigos e ficar nessas discussões que não levam a nada. E quando acaba na sessão de ontem, eu tive particularmente a grande decepção que a sessão foi praticamente indiscutível o passado e coisas que não levam a nada e as quais eu já discuti também aqui, já falei pessoalmente com tudo, que não devemos fazer isso, a gente tem que olhar o futuro do município, o bem da população. E vejo que nós estamos vindo nesta casa, perdi muito tempo com as discussões que certamente não vão levar a lugar algum. Então, ontem todos vieram à tribuna e disseram que iam ser municiados, documentos, para hoje viriam novamente discutir o passado e não o futuro do nosso município. Eu peço aos novos colegas que repensem a sua postura dentro desta casa aqui realmente e que a gente pense em projetos que vão beneficiar o nosso município e a nossa população. não adianta a gente ficar revirando o passado, porque quem vive o passado não tem futuro nenhum, com certeza. E, seu presidente, a gente aprovou nesta casa aqui que todos os requerimentos iriam ter enviado cópias e eu até agora não recebi nenhuma cópia de requerimentos enviados nesta casa. Eu volto a frisar o motivo pelo qual eu solicitei isso, que eu não quero ser redundante de apresentar requerimentos aos quais já foram pedidos. Pois acontece que muitos municípios nos visitaram e procuraram pedindo soluções na mesma rua onde já foi feito requerimento pedindo para que essa seja providenciada a solução. Então, como nós não temos um arquivo digital, eu volto a frisar que é importante a gente ter, eu acho, pelo menos, em cada gabinete, esses requerimentos que foram sensualizados em cada comunidade. Outra coisa também é os projetos, seu presidente. Eu também não tenho recebido mais cópias desses projetos que chegam nesta casa. Ontem foi apresentado os projetos aqui, eu não recebi, hoje a mesma coisa, porém, eu também não recebi a cópia desses projetos. Uma parte, eu até sinto que teria apreciação do peinário, que, mesmo assim, os projetos, os requerimentos, com um número muito grande nesta casa, eu solicitaria, eu sugeriria aos novos vereadores que aqueles que tivessem disposição e terem as cópias dos projetos, dos requerimentos, enfim, de tudo que acontece nesta casa, que fizessem uma solicitação, não por intermédio de ofício, até verbal, ou por intermédio de uma CI, e que eu garanto que, imediatamente, essas cópias estarão nas vossas mesas ou com os vossos assessores, evitando-se, assim, um gasto muito grande em número de cópias, uma vez que também são grandes números de projetos e requerimentos na casa. Não sei se do, ao nobre vereador Matong, a que excelência para que isso seja feito. É, já foi aprovado nesta casa, que seriam. Eu, como tenho interesse, a senhora fica aqui e todo requerimento, todo projeto tem interesse de ter feito uma coisa e entregar a professoria que fica o dia todo na Câmara. Outra coisa, Sr. Presidente, eu gostaria de sugerir, na vossa excelência, que solicitasse aos novos colegas vereadores e também aos municípios que nos visitam, que, ao adentarem na nossa Câmara, que desligassem os seus celulares ou que colocassem no silencioso. Eu acho que isso deveria ser uma frase de presidente ao todo início da sessão, até porque é deselegante, a gente está aqui na tribuna, a gente toca no celular, a gente se concentra e é desrespeitoso, realmente, as pessoas participarem de uma reunião com o telefone celular ligado, como a gente já viu acontecer aqui, em todos os a sessões. Eu acho que o presidente poderia tomar o atitude, em toda a licitação, pedir relembrar para as pessoas, não é pedir, relembrar que as pessoas se liguem em seu celular ao entrar na Câmara. E eu gostaria só de utilizar aqui, a respeito do que já falei, é que a gente está fazendo muita, estamos tendo muita cobrança do atual prefeito. Eu acho que é natural, é natural até porque Iguaçu criou essa expectativa de um prefeito que vai revolucionar a cidade, eu acho que o Castelo realmente vai fazer isso, nós vamos ajudá-lo a fazer isso, com certeza, mas as coisas não acontecem de um dia para o outro. A gente está trabalhando, vocês sabem, com o orçamento do gestor anterior, só que vai fazer o nosso plano anual a partir desse ano, com os próximos quatro anos, então é difícil trabalhar com o orçamento anterior, com dotações feitas, projetos feitos em cima de uma outra administração. Mas eu sei que o Castelo criou essa expectativa e ela é muito grande do povo, então existe aquela ansiedade que todos querem que as coisas aconteçam de imediato, mas infelizmente as coisas não acontecem dessa forma. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência, um pouco de calma, que a violência comunicitada só se acomoda com a danada carruagem. Eu acho que as coisas vão acontecer naturalmente e com certeza elas vão acontecer.